Projeto Audiobook ou Livro Falado, a sua voz amiga Capítulo 2 Do Fundo Nacional da Cultura, o FNC Artigo 4º Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural Criado pela Lei nº 7.5055, de 2 de julho de 1986 Que passará a denominar-se Fundo Nacional da Cultura, ou FNC Com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais Compatíveis com as finalidades do Pronarque 1. Estimular a distribuição regional equitativa dos recursos A serem aplicados na execução de projetos culturais e artísticos 2. Favorecer a visão interestadual, estimulando projetos Que explorem propostas culturais conjuntas, de enfoque regional 3. Apoiar projetos dotados de conteúdo cultural Que enfatizem o aperfeiçoamento profissional e artístico Dos recursos humanos na área da cultura A criatividade e a diversidade cultural brasileira 4. Contribuir para a preservação e proteção do patrimônio cultural e histórico brasileiro 5. Favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural E aos interesses da coletividade Aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de atendimentos Às demandas culturais existentes O caráter multiplicador dos projetos através de seus aspectos socioculturais E a priorização de projetos em áreas artísticas e culturais Com menos possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios 1. O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura E gerido por seu titular Para acompanhamento do programa de trabalho anual Segundo os princípios estabelecidos nos artigos 1º e 3º 6 2. Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais Após aprovados, com o parecer do órgão técnico competente Pelo Ministro de Estado da Cultura 7 3. Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados Tecnicamente pelas entidades supervisoras Cabendo a execução financeira 4. A SEC barra PR 4. Sempre que necessário, as entidades supervisionadas Utilizarão peritos para análise e parecer sobre projetos Permitida a indenização de despesas com o deslocamento Quando houver irrespectivos, entre aspas, Prolabore e ajuda de custos Conforme ficar definido no regulamento 5. O Secretário da Cultura da Presidência da República Designará a unidade da estrutura básica da SEC barra PR Que funcionará como Secretaria Executiva do FNC 6. Os recursos do FNC não poderão ser utilizados Para despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura Exceto para aquisição ou locação de equipamentos E bens necessários ao cumprimento das finalidades do Fundo 8 7. Ao término do projeto, a SEC barra PR Efetuará uma avaliação final De forma a verificar a fiel aplicação dos recursos Observando as normas e procedimentos A serem definidos no regulamento desta lei Bem como a legislação em vigor 8. As instituições públicas ou privadas Recebedoras de recursos do FNC E executoras de projetos culturais Cuja avaliação final não for aprovada pela SEC barra PR Nos termos do parágrafo anterior Ficarão inabilitadas pelo prazo de 3 anos Ao recebimento de novos recursos Ou enquanto a SEC barra PR Não proceder a reavaliação do parecer inicial Leitura da Lei Rouanet Lei de Incentivo à Cultura e à Arte Projeto Audiobook Ou livro falado A sua boa amiga 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 A sua boa amiga